Você grava com DSLR ou faz jornalismo em campo e necessita de áudio digital com alta qualidade? Apresentamos o gravador Tascan DR40, com recursos de nível profissional e flexibilidade, em um design compacto e durável, que é ideal para uso em campo. Ele grava arquivos WAV, BWF ou MP3 de alta qualidade, em cartões de memória Flash SD ou SDHC, prontamente disponíveis, permitindo que você grave horas de materiais e compartilhe facilmente. Um cartão de 2 GB está incluído para que você possa começar a gravar imediatamente. Para mais informações, acesse nosso site.